Então, pessoal, questão 31, né, geralmente no verão, as cascas de ovos de galinha, né, cuja constituição química principal é o carbonato de cálcio, tendem a ficar mais finas. Isso está relacionado com a maior eliminação de gás carbônico, através da respiração, cuja frequência é aumentada para resfriar o seu corpo, pois elas não transpiram. Então, lembrar, pessoal, que o ovo, né, ele tá ali não só pra proteger o pequeno pássaro, né, como também ele serve pra trocas gasosas, tá? Se vocês forem observar bem de pertinho, assim, o ovo, ele é cheio de poros, né, observem depois isso, assim. E aí o ovo cheio de poros, né, lembrar que ele também serve pra troca gasosa. Então, no momento quente, né, nada mais justo do pintinho ali dentro transpirar e liberar mais gases ali que vão estar passando, né, por meio da freche do ovo, beleza? Qual o nome desse processo, pessoal, do gás atravessar, assim, o ovo, vocês sabem? É o mesmo que o gás faz pra atravessar o balão? Já viram que quando, às vezes, a gente pega um balão assim, enche e tal, leva pra casa, e aí depois ele murcha, vai murchando, né? Por que que o balão vai murchando, assim? Porque ele vai fazer uma difusão, tá? Ele efunde, na verdade, tá? É uma efusão, com E. Ele faz uma efusão e eu vou te mostrar aqui. Então, efusão e difusão. Efusão é isso aqui, ó. Quando você enche o balão, tá vendo? E aí depois ele vai perder. Beleza? Gás. Tá? Então, efusão é isso aqui, é o balão ficar murcho, tá? E difusão, pessoal, é como, por exemplo, sei lá, você passa um desodorante, não dá pra sentir o cheiro em tudo, assim? Aquele bom ar, não tem? Quando passa um bom ar, passa um perfume, não cheira tudo? Isso é a difusão dos gás, o gás se espalha e ocupa o volume todo do local. E a efusão é isso aqui, é o melhor exemplo desse. O gás, ele vai atravessar a película aqui e vai murchar o balão. É a mesma coisa pro ovo, tá? E aí, vamos lá, ele coloca aqui o seguinte. Deu as reações aqui, pessoal, olha só. O cálcio presente na casta do ovo, né, o íon cálcio, ele vai reagir aqui com um carbonatozinho, formando um carbonato de cálcio. Isso em equilíbrio, né? O carbonato também pode reagir com a água, formando o... o bicarbonato, né? E aí, o bicarbonato, ele vai estar liberando aqui o OH-, né? Esse bicarbonato, ele pode reagir com a água, formando o carbônico, que também libera íons OH, né? Porque ele precipita na água, na verdade. E aí, a gente também vai estar pegando esse gás, esse ácido carbônico, e vai estar transformando em gás carbônico e água, tá? Então, aqui, pessoal, são várias fases, né, de decomposição. Então, olha só. Começa a acumular muito gás carbônico e água lá, forma ácido carbônico, esse ácido carbônico libera carbonato e água, né, bicarbonato e água. Esse bicarbonato vai formar um carbonato e água, e esse carbonato vai se ligar, vai roubar ali, vai se ligar com o cálcio da casca, formando o carbonato de cálcio. Então, olha só. Pessoal, considerando as informações, pode-se dizer, né, que para evitar que as caças dos ovos, das galinhas, diminuam a espessura no verão, né, é recomendado alimentar as aves com. Então, olha só, pessoal. Aqui é uma questão sobre deslocamento de equilíbrio. Beleza? Então, é uma questão sobre deslocamento de equilíbrio. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Vai lembrar as três coisas. Quais são os três fatores que deslocam o equilíbrio? Você sabe me dizer? Os únicos três fatores que deslocam o equilíbrio é o capeta, galera. Como assim, professor? Capeta? Concentração, pressão e temperatura. Isso! Então, concentração, pressão e temperatura são os únicos fatores que vão deslocar o equilíbrio. Tá? Então, olha só. Se no caso aqui eu quero que evite com que as cascas de ovos diminuam a espessura, então, pessoal, eu não posso favorecer, por exemplo, a formação aqui, ó, do cálcio, né, ficar iônico, tá? Então, eu tenho que fazer com que o cálcio permaneça em forma ali de carbonato, né? Que é o que constitui a casca do ovo. Beleza? Aqui, ó, o principal, ó, principal constituição é o carbonato de cálcio. Então, esse carbonato de cálcio, ele tem que ficar dessa forma. Se eu começar a deslocar o equilíbrio pra lá, eu começo a deixar a casca fina. Tá? A mesma coisa acontece com os ossos, né, pessoal? E aí vai lembrar aqui, no caso do ser humano, qual é o hormônio que mantém o cálcio dentro do osso? Quem é que lembra? Nos seres humanos, qual é o hormônio que mantém o cálcio dentro do osso? Calcitonina, muito bem. Quem produz a calcitonina? Tireóide. E aí, além da calcitonina, ela também tem uma produção ali de paratormônio. Isso. E qual que é a função do paratormônio? Tô adorando, Karine, tô adorando. Vai retirar a cálcio dos ossos. E aí, por exemplo, pessoal? Além disso, isso, exatamente, aumenta a concentração de cálcio no sangue. Muito bom. E aí, no sangue, pessoal, esse cálcio, ele pode ir pros músculos, né, por exemplo, fazer o movimento e tal. Mas, ele também pode atuar ali na coagulação sanguínea, é claro. Mas, né, vamos lá. Esse cálcio, agora vamos apelar um pouquinho mais. Nível, o NIRV agora, né? O NIRV barra USP. A calcitonina, ela estimula qual célula óssea? Calcitonina. Osteoblasto, osteócito ou osteoplasto? A calcitonina. Osteoblasto. Boa, Karine! Pô, bom demais. E agora, vamos lá, vamos lá. E aí, o paratormônio ficou fácil, né? Paratormônio estimula. Osteoclasto e osteócito. Deitou, velho. Parabéns. Tô fazendo aqui um high five. Tô sem webcam, gente, mas tô fazendo um high five aqui. Pode acreditar. High five. Pronto. E aí, vamos lá. Agora ficou fácil, né? Então, eu tenho que manter esse cara aqui, ó. Ou seja, não posso deslocar pra lá. Tá? Então, vamos ver opção por opção aqui. Vamos ver qual que vai manter o equilíbrio pro lado de carro. Tá? Quero manter o equilíbrio pro lado de carro. Então, ó. Na letra A ele fala. Eu vou alimentar esse pintinho com água enriquecida de gás carbônico. Vai dar água com gás pro pintinho tomar, né? Ficar rotando. E aí, pessoal, vamos pensar, ó. Se eu aumentar a quantidade de gás carbônico lá no pintinho... O que que vai acontecer, ó? O que que pode acontecer com isso aumentar a quantidade de gás carbônico? Eu aumento o gás carbônico. Aí, eu vou deslocar o equilíbrio pra cá. E aí, se deslocar o equilíbrio pra cá, já lascou, né? Vai criar um tudo na cadeia, né? Eu tenho aqui também... Eu posso adicionar cloreto de sódio, por exemplo. Né? Cloreto de sódio, pessoal, é interessante, ó. O sódio, ele é metal alcalino. O cloreto, ele veio do ácido clorídrico, né? Então, o cloreto de sódio é um sal neutro. Como assim, professor, você sabe o que é sal neutro? Por quê, né? O cloreto, ele veio do ácido clorídrico, que é o HCl. Tá? E o sódio, ele é o Na, né? Que ele veio do quê? O NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é a base. Os dois vão reagir, vão formar o sal, o cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha, o NaCl. Que é o sal neutro, né? Tá? E aí, a gente também, também, lembrar que aqui não tem nem íon, né? Sódio e nem cloreto. Eu acho que não atrapalhei ele tanto, né? Então, ele não tem como ele tamponar, porque ele não tem nem sódio e cloreto aqui. Enfim, não faz diferença, né? Reação com baixo teor de cálcio. Então, se eu dar uma reação pra ele com baixo teor de cálcio, pessoal, o que vai acontecer? Né? O bichinho já tá com a casca fina. Tu vai reduzir a quantidade de cálcio da dieta dele? Tadinho, né? Não, né? Beleza? Então, olha só. Não, não vai, né? Então, reação... Pô, vai dar a reação tinha pro bichinho com um pouco de cálcio. Água com vinagre, pessoal. Vamos lá. Água com vinagre, o que vai acontecer? O vinagre vai liberar esse carbonatinho aqui, né? O... Vai precipitar o ácido, né? E aí, lembrar que o vinagre, ele corrói, ele puxa cálcio pra ele. Beleza? Então, olha só. Não sei se você já fizeram esse experimento, né? De pegar e colocar o osso de galinha dentro da Coca-Cola. Ou o osso de galinha dentro do vinagre. Já fizeram esse aí na escola? Na época tinha umas campanhas educativas, né? Que a galera fazia. E aí, o osso, ele fica todo molezinho, assim, né? Ele não fica mais rígido, assim. Ele fica bem mole se você deixar um tempo ali. E é justamente porque ele vai perder muito cálcio. E o cálcio vai dar essa rigidez, né? E lembrar, pessoal, o vinagre aqui, no caso, né? Ele vai estar liberando muito o quê? Ele vai precipitar aqui justamente pra formação do carbonato, tá? Ele vai precipitar a formação do carbonato. Então, aqui, na verdade, pessoal, olha só. O que a gente teria que colocar? Se eu aumentar a quantidade... O vinagre é isso aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de vinagre, ele libera mais carbonato, né? Se eu aumento a quantidade de gás carbônico, pessoal, o que acontece? Eu desloco aquele lado do ácido e ele fica como ácido. Esse gás carbônico, ele vai reagir com as moléculas de água do sistema. E vai estar formando o ácido carbônico pra ficar ali. Então, olha só. O melhor jeito aqui seria você colocar uma água com gás carbônico, tá? Porque esse gás carbônico, ele, em vez de querer reagir com o zion cálcio, ele vai reagir com os rios da água, tá bom? Então, você só tem que substituir quem ele vai estar agindo ali, cortando. Beleza? Os outros servem aí, dá pra ver mais ou menos. Faz depois o experimento lá da Coca-Cola, do vinagre, pra vocês verem. Tá? Então, 32. A partir das fórmulas das substâncias, né? X e Y, dadas abaixo, assinare as únicas alternativas corre... A única alternativa correta, né? Então, é só a única correta. X e Y são polímeros... Nas grandes águas que passam... Sim, exatamente, Matheusão. Quem tem prática disso aqui sabe. Quem tem prática da roça sabe. Isso aqui é mole, né? Mas é o bom que o Matheusão já falou. A água, ela vem na tubulação, pessoal. Com a pressão que ela vem... Do jeito que ela vem, né? Tipo um turbilhão. A água, ela já vem toda com gás. Aí você faz isso justamente pra fortalecer a casca do ovo, né? Ciência aí do... Ciência do ar, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Ele deu pra gente aqui duas moléculas. E aí a gente já bate o olho nisso aqui, ó. O que significa isso aqui, pessoal? C-O-O-H. O que é isso aqui? Isso, é um ácido carboxílico. Carinho, tô adorando, velho. Continua assim. Então, aqui é o ácido carboxílico. Certo? Esse ácido carboxílico, né? Sim, pessoal, né? C... Vou botar pra vocês aqui, ó. Famoso, né? C-dupla-O-H, né? Duplo-O-H, tá? É como se isso aqui fosse isso aqui, ó. C-O-H é C-duplo-O-H. E aqui ele coloca assim, ó. C-H-2-2. Quer dizer que a gente vai ter isso aqui, ó. C... C... Né? Aqui é a H-H. H e H. E aí, aqui atrás, né? C-H-3. E essa é a molécula, pessoal. Aqui embaixo ele fez o seguinte, ó. C-O-O-C. Isso aqui é o que que significa? C-O-O-C. No meio da cadeia aqui, ó. Vou desenhar aqui embaixo, ó. Tirou o H e aí colocou a cadeia no meio. Qual que é a função orgânica aqui? O que ela representa? E isso é uma esterificação. Vai ficar aqui, ó. C-duplo-O-O. E aí fica... C-H-2, né? C-H-3. Então desenhamos as duas moléculas aqui, né, pessoal? E aí, vamos lá. X e Y são polímeras, pois suas fórmulas estruturais são diferentes. Enfim, vamos ver, vamos ver. Primeiro, pessoal, que, né? O que que é um polímero, né? O que que é um polímero? Vamos lá. Aqui não tem nada a ver com o que ele falou, né? Pra ser um polímero, a gente precisa de... O seguinte, ó. O carbono vinil ali no meio, pelo menos, né? Então a gente precisa de duplas pra gente conseguir formar essas ligações, né? Olha só. Os polímeros, ó. Eles precisam ter essa dupla aqui, ó. Porque quando a gente quebra a dupla, ó, tá aqui o monômero do cloreto de vinilo. Eu perco uma dessas ligações, vou formar o polímero PVC, né? Que é o pólico de cloreto de vinilo. Por quê? Quando a gente quebra essa dupla, cada carbono desse, ele consegue fazer uma ligação aqui do lado. E aí ele começa a montar uma cadeia ali de vários semelhantes a ele. Beleza? Isso aqui é um dos exemplos, né, pessoal? A gente também pode ter os polímeros que são o quê? Esses são artificiais aqui no caso, né? A gente pode ter polímeros naturais, né? Por exemplo, as ligações peptídicas, né? Com os aminoácidos aqui, por exemplo, né? A proteína, ela é formada por vários aminoácidos? Então, a proteína é formada por vários aminoácidos, a gente pode estar formando ali, sim, algumas ligações peptídicas e isso seria um polímero natural, tá? O polissacarídeo, por exemplo, o amido, né? O glicogênio também são polímeros naturais. Agora, plástico, PVC, né? São artificiais. Aqui, pessoal, o aminoácido, ele tem essa capacidade de fazer ligações de um lado e do outro e ele vai lembrar que pra ser polímero, eu tenho que liberar a ligação dos dois lados. Nesse caso aqui, só é possível porque a gente tem, além do ácido carboxílico, o grupo amina. Então, a amina, ela vai estar reagindo com o ácido carboxílico de um lado e esse ácido carboxílico vai estar reagindo com a amina do outro e vai estar formando uma cadeia com várias moléculas dessas. Aqui, ó. No caso ali da questão, o que acontece? Aqui, como a gente só tem um ácido carboxílico, se ligaria desse lado, mas desse outro lado aqui não daria pra fazer ligação nenhuma. Tá? E aqui também a gente não tem nenhuma capacidade de fazer polímero também porque nenhum desses dois aqui tá com duplo nem nada, enfim. Então, sem duplas e sem ter dos dois lados um ácido carboxílico ou dois lados um amina, enfim, não teria como a gente fazer esses polímeros. Então, nem polímeros tem como ser, né? Então, A não é. B. Substâncias XY são isômeras, né? Que se diferenciam quanto à posição do heteroátomo. Então, olha só, pessoal. O que é uma isomeria? Isomeria é quando os dois compostos, eles têm a mesma forma molecular, porém, eles vão ter funções diferentes. Então, aqui no caso, olha só. A gente tem uma molécula com quatro carbonos, né? Então, C4. Eu vou ter aqui, ó, três hidrogênios mais dois cinco mais três oito. Certo? E aí, além disso, a gente vai ter dois oxigênios. Então, O2. Então, C4H8O2. Aqui em cima, pessoal, a gente tem, ó, quatro carbonos. Então, C4. Tenho três aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito hidrogênios. H8. E O2. Pessoal, os dois, eles são isômeros, não são? Porque eles têm a mesma forma molecular. Só que qual que é o tipo de isomeria que eles vão ter? Qual o tipo de isômeria que eles vão ter? Vamos revisar? Isômeria de função. Menina, tá deitando demais, velho. Isso aí, velho. Ó, são os tipos de isômeria, pessoal. A gente tem isômeria plana, isômeria espacial e isômeria óptica, tá? E isômeria plana, a gente vai ter o quê? Cinco tipos, tá? A gente vai ter isômeria de função, beleza? O que seria uma isômeria plana de função? Os dois têm a mesma forma química, mesma forma molecular, ou mesma forma química, perdão. E aí, as funções delas são diferentes. Uma aqui no caso é álcool e outra aqui no caso é um hétero. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Por que aqueles são isômeros de função? Porque esse de cima, que é o X, é um ácido carboxílico e o de baixo, ele é um éster. Beleza? Então, de cima é ácido carboxílico e de baixo é éster. Outro tipo de isômeria que a gente tem é isômeria... plana de cadeia. No caso, a cadeia pode ser aberta, pode ser fechada, olha só. Então, tem aqui o propeno e tem o ciclopropano. Os dois são isômeros, só que um é aberto e o outro é fechado. Ou a gente pode ter um ramificado e outro normal, por exemplo. A gente tem aqui o butano e tem o isobutano. Um tem o radical, que seria esse ramozinho aqui, e o outro não tem. Um tem uma cadeia mais normal e o outro tem uma cadeia ramificada. Isômeria de cadeia. Então, a cadeia pode ser aberta e fechada, normal e ramificada. A gente tem isômeria também de tautomeria. Deixa eu falar algo de posição daqui a mais fácil. Isômeria de posição. Isômeria de posição, pessoal, ele tem a mesma função, só que aí vai ter uma posição diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o 2-metil-pentano e o 3-metil-pentano. O 2-metil tem o radical no 2 e o 3-metil tem o radical no 3. A gente pode ter o mesmo também para algumas funções, por exemplo. Sei lá, tem o álcool aqui em uma posição, uma dupla, por exemplo, também. A dupla está aqui no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Também isômeria de posição. Existe também a isômeria de compensação. Isômeria de compensação, que a gente pode também chamar de metameria. E aí metameria, pessoal, a gente vai ter quando a gente tem um heteroátomo de oxigênio no meio da cadeia ali. Então, metameria, lembrar de meio da cadeia ali, né? Então, ou é oxigênio ou é uma amônia. Ou é amônia ou é éter que vai participar dessa função. Beleza, pessoal? Então, isômeria plana, isômeria plana de compensação ou metameria, ela acontece entre as funções amina ou éter. Beleza, pessoal? E, por fim, a quinta isômeria plana que a gente tem é a isômeria do tipo tautomeria, que a gente também pode chamar de isômeria dinâmica, tá? Por que dinâmica, professor? Porque ela vai acontecer entre um aldeído ou uma cetona se transformando, ficando em equilíbrio ali, tá? Em um enol, tá? Então, o enol, ele vai ter que é o C dupla, tá? E o OH, por isso que ele é um enol, né? En-ol, ou seja, tem uma dupla e um álcool, tá? E aí esse enol, ele vai perder essa dupla aqui e vem parar aqui no oxigênio. E aí esse hidrogênio vem, salta e liga aqui. E aí nessa, a gente vai ficar formando aqui uma carbonila e aí desfaz a dupla e aí depois a gente volta com a dupla e desfaz a carbonila e faz uma hidroxila. E fica fazendo isso, tá? Por isso que é dinâmico, porque tá em movimento, tá? Existem também as isomerias, pessoal. Cis e trans, né? Que seria a geométrica. Então, a isomeria geométrica é cis e trans, beleza? Cis é quando a gente tem os dois de maior massa em cima, né? Dentro de um carbono vinila ou de um ciclo. Então, as duas massas maiores em cima. Prestar atenção nessa dupla, pessoal. Quando tem essa dupla aqui, ó. Ficar esperto pra ver se não tem isomeria geométrica, cis e trans, né? E se tiver as duas de maior massa em cima ou os dois de maior massa embaixo, fica cis. Se eu tiver o de maior massa em cima de um lado e do outro lado embaixo, a gente vai ter trans. Beleza? Na isomeria óptica, pessoal, a gente vai ter a formação de carbono quiral, tá? No carbono quiral, pessoal, é como se a gente estivesse cruzando antiômeros, tá? E aí, é como se fosse a nossa mão no espelho ali, na isomeria óptica. E aí, desse isomeria óptica, lembra aqui que só vai acontecer com o carbono quiral. O que é um carbono quiral? O carbono quiral é um carbono que vai ter quatro ligantes diferentes. E aí, tem que ser quatro, tem que ser diferente, tá? Como é o caso aqui, ó. São quatro ligantes diferentes. Aqui é um ácido, aqui é um metil, aqui é um hidrogênio e aqui é um amido. Tá? E aí, vai formar o carbono quiral. Beleza? E aí, vamos lá. As substâncias x e y são isômeras, que se definem enquanto a posição do ateroátomo. É isomeria de posição? Não, é de função. Beleza? Nasceu. O y corresponde a um éter, um solvente utilizado na remoção de esmalte de unhas. Pessoal, o y, ele é éter ou é éster? Ele é éster, pessoal, ele não é éter. Tá? O esterno. Éster, não é éter. E a d, né? A substância x corresponde a um ácido carboxílico, encontrado, por exemplo, na manteiga, né? Rançosa, exatamente. Manteiga rançosa, pessoal, por quê, né? A manteiga, ela é uma gordura, né? Um lipídio. E aí, os lipídios e tal, eles são formados por quê? São formados por um ácido graxo e um glicerol. Não é verdade? E aí, isso é a formação de um triglicerídeo. Só tomou uma água d'água. Então, os triglicerídeos, pessoal, eles vão ser formados aqui, ó. Por meio de um glicerol. Aqui, ó. Grifadinho aqui em larguia. E uma cadeia de ácido graxo, pessoal. Tá? Formando aqui o triglicerídeo. Porém, olha só. Esse ácido graxo, ele é proveniente de um ácido carboxílico. Então, são três ácidos graxos, ou seja, três ácidos carboxílicos. Como a manteiga, né? Ela é uma gordura, tem triglicerídeos. Com certeza, essa manteiga, ela vai ter uma liberação ali de ácidos carbônicos, né? Que são os ácidos graxos e também do glicerol. Lembrando disso, né? Ácido graxo mais glicerol. No caso, um ácido carbônico mais um álcool. A gente faz uma reação de esterificação. Formando um éster, tá? Então, lembrar que a formação do triglicerídeo é uma esterificação, beleza? Deixa eu só fazer isso aí. Por que uma esterificação, professor? Por quê? Ácido carboxílico mais álcool vai formar o quê? Éster mais água, beleza? Então, aqui a letra D. 33. Pilhas a combustível usadas em emissões espaciais devem ser leves, eficientes e capazes de operar em temperaturas elevadas de até 140 graus Celsius e produzirem voltagem de aproximadamente 0,9 volts. Nessas células, a semirreação que ocorre são as seguintes. No compartimento 1 vai ter aqui, ó, duas moléculas de gás hidrogênio mais quatro moléculas de OH- vai estar formando quatro águas mais quatro elétrons. No compartimento 2, uma molécula de gás de oxigênio vai estar reagindo com duas moléculas de água mais quatro elétrons formando quatro hidroxilas OH-. Sobre esse assunto, assinalizar a única alternativa correta. Olha só, pessoal. Nessas pílias de hidrogênio atuam como agente oxidante. Vamos ver aqui primeiramente o seguinte, né? Vamos revisar. Pessoal, quando a gente dá elétrons, quando a gente, né? O elemento, né? Quando o elemento, ele dá elétrons, ele tá o quê? Oxidando. Então, quem oxida, dá, tá? Dá o quê? É elétrons. Então, quem oxida... Dá elétrons. Quem reduz... Recebe. Tá? Então, quem reduz recebe elétrons. Quem oxida, dá elétrons. Beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, tá? Quem oxida... É o agente redutor. Tá? Tá? E quem reduz, que é quem tá recebendo elétron, é o agente oxidante. Beleza? E aí, também vai lembrar que dentro da pilha, se vocês quiserem lembrar do macete, tá? Dentro de pilhas... Vou botar aqui, ó. Pilhas. A gente tem a lembrada da dona porca. Não sabe se você tem a dona porca. Que é o quê, ó? Diminui. Oxida. Negativo. Anodo. Aqui é positivo. Reduz. Catouro. E aqui é aumenta. O que significa essas palavras, professor? É o seguinte, ó. Quando a gente tem uma reação de pilha... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui. Aqui. Dentro de uma reação de pilhas, por exemplo, a pilha de Daniel aqui, né? Vocês conseguem observar que a gente começa com as placas aqui intactas. E aí, uma delas vai ganhar elétrons e outra vai perder elétrons. E aí, uma dessa... E uma delas vai ser corroída aqui a massa. E outra vai aumentar a massa. Ou seja, pessoal, esse que aumentou, que foi o cobre, ele aumentou. Isso quer dizer que ele é o polo positivo. Isso quer dizer que ele é o cátulo. E isso quer dizer que ele tá reduzindo. Ou seja, ele tá recebendo elétrons. Tá vendo que tem elétrons em pó dele? Tá vendo? E aí, quem tá perdendo elétrons é o zinco. No caso, ele vai perder elétrons ali. O oxida. Ele está diminuindo de tamanho. Ele é o polo negativo. E a gente chama isso aqui de anodo. Como é que vocês vão decorar tudo isso? Com uma simples frase. Dona porca. Tá? Então, diminui o oxida negativo. Anodo. Positivo. Reduz. Tá? Tá tudo e aumenta. Beleza? Então, aqui no caso, agora, basta vocês saberem agora como é que observa essa transferência de elétrons. Tá? Aqui no caso, pessoal, é o seguinte. Toda substância simples, o NOX é zero. Tá? Então, como se aqui fosse zero NOX. Aqui o NOX é menos um. E aí, na água, o que acontece? O hidrogênio aqui, ele vai ter o NOX mais um. E o oxigênio vai ter o NOX... Menos dois. O que vai acontecer, pessoal? Nesse estágio aqui, o hidrogênio e o oxigênio têm o mesmo NOX também. Agora aqui, o hidrogênio tem o NOX zero. Ele vai ficar agora com o NOX mais um. O que vai acontecer? Ele vai perder o elétron. O hidrogênio perde o elétron. Tá? Esse hidrogênio vai perder o elétron pra quem? Ele vai perder o elétron pro... O oxigênio, sabe? O oxigênio é ótimo. Ele retira o elétron. Ele é um bom oxidante, né? E aí, se o oxigênio é bom oxidante, o hidrogênio vai perder esse elétron. Vai ficar mais um. Aqui embaixo também vai estar acontecendo um negócio parecido. Que é o seguinte. O oxigênio está aqui com o zero. Tá? E aqui ele está com o menos dois. Mas aqui eles vão trocar. Eles vão ganhar elétron, tá? Então, aqui a gente está perdendo elétron. Tanto que a gente vai ter liberado aqui. E que a gente está ganhando elétron. Né? Então, olha só. Nessas pilhas, né? O hidrogênio atua como um agente oxidante. Então, vamos lembrar o seguinte. A pilha aqui, não tem como ela ser o agente oxidante, né? Por quê? O agente oxidante é aquele que recebe elétrons. E o agente redutor é aquele que oxida. Nesse caso aqui, se ele está perdendo elétrons, ele está oxidando. Ou seja, o hidrogênio é o agente redutor. Porque ele está perdendo elétrons, ele está perdendo elétrons. Certo? Ele era zero e ficou mais um. Na B, ele fala o seguinte. Nessas pilhas. Nesse caso, o oxigênio seria o que, pessoal? O agente oxidante. E o hidrogênio seria o agente redutor. Entendeu? Beleza. E olha só. Nessas pilhas, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo. Então, nessas pilhas, o elétron flui do cátodo para o ânodo. Quem é cátodo e quem é ânodo, pessoal? Olha só. O hidrogênio, se ele está perdendo elétrons, ele oxida. Ou seja, ele é o ânodo. Certo? Ele oxida, ele é o ânodo. E aí, no caso, ele fala que o elétron sai do cátodo e vai para o ânodo. Não, é o contrário. O elétron sai do ânodo e vai para o cátodo. Porque o ânodo é quem oxida, é quem dá elétron. E o cátodo é quem reduz, é quem recebe. C. O compartimento 1 corresponde ao ânodo dessas pilhas. Então, só para a gente lembrar, o ânodo é a parte onde oxida, é a parte onde a gente dá elétrons e é onde diminui também a pilha. Que a gente chama de polo negativo. Tá? E no compartimento 2, eu vou lembrar o seguinte. Olhando o compartimento de forma geral agora, não pensando na reação, pensando de forma geral. O compartimento 1, ele libera elétrons. E o compartimento 2, ele recebe elétrons. E aí, no caso, como vocês conseguem ver, o compartimento 1, ele não é o que está dando elétron. E aí, quem dá elétron é quem oxida. Quem oxida é o ânodo, pessoal. Então, o compartimento 1, ele é o ânodo? Sim. E se vocês forem pensar, ó, por que ele é o ânodo? Porque ele está dando elétrons, tá vendo? Ele libera aqui, ó. Ó, ele libera. E aqui ganha, ó. Como é que eu sei que libera e que ganha? Porque se eu tiver elétron aqui no produto, é porque eu liberei. Se eu tiver elétron nos reagentes, é porque eu ganhei, tá? E aí, AD, ó, utilizando as pilhas a combustível, gera emissões de poluentes, né? É... No caso... Isso, AB está trocado no caso. Ele flui do ânodo para o cátodo. Ó, por que ele é do cátodo para o ânodo? Porque o elétron, ele sai... Ó, o elétron, ele sai do que oxida. Então, quem oxida dá o elétron. Então, quem dá o elétron é o ânodo. O elétron sai do ânodo. E quem recebe é quem está reduzindo, que é o fólo positivo, que é o cátodo. O cátodo recebe elétrons, né? Beleza? Vamos lá, ó. 34. No processo de produção de sal refinado, ocorre a perda do iodo natural e de íons magnésio, após a lavagem do sal marinho. Por isso, é necessário acrescentar iodeto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio. Além disso, adiciona-se carbonato de sódio como alvejante. Sobre as substâncias citadas, assinar é a única alternativa incorreta. Vamos falar de um por um aqui, né? Então, olha só. Perda do iodo natural e de íons magnésio após a lavagem do sal marinho. Por isso, é necessário acrescentar iodeto de potássio. Pessoal, essa terminação eto, ela vem de hidrácidos, né? Vamos lembrar disso aí. Cadê? Tem um espaço aqui. Então, lembrar, ó. Hidrácidos... O hidrácidos, pessoal, ele termina com a nomenclatura hídrico, tá? Então, o hidrácidos, ele termina com o hídrico. No caso, iodrílico, né? É como se fosse do HI, por exemplo. O hídrico é do HF. O clorídrico é do HCl, tá? E aí, todo o ácido que termina em hídrico vai formar um sal que termina em eto. Beleza? Assim como, dentro dos oxiácidos, a gente pode terminar em íco ou uso. Então, se o ácido termina em íco, o íon gerado é o átomo. E aí, lembrar aqui, o íco, ele indica força, tá? É o ácido forte. Então, isso aqui, o átomo, ele dá um pezinho ali, tirando o carbonato, obviamente, no sal ácido, né? Então, lembrar que a caráter é mais ácido, o átomo. E o oso, um ácido fraco, né? E aí, vai estar formando um sal que também vai dar um caráter fraco ali, que é o híto. Beleza? Então, olha só. Nesse caso aqui, ó. Iodeto de potássio. Se termina com eto, vinha do hídrico. Então, ele veio da reação HI de potássio. Então, ele é mais KOH, tá? E vai estar formando o quê aqui, ó? E, K, I, mais água. Beleza? Então, e aí, pessoal? Lembrar aqui, ó. HCL, HBR e HI são os únicos hidratos fortes, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Hidratos fortes só tem três. Hidratos fortes. Então, é fácil, ó. HCL, HBR e HI são os únicos fortes, só. Beleza? Então, HCL, HBR e HI são classificados como hidratos fortes. HF é moderado e os demais aí são todos fracos. Beleza? E aí, olha só. Então, HI, ele é forte. KOH, pessoal. E aí, vale lembrar isso aqui. Toda base que é formada por metal alcalino ou metal alcalino terroso. Olha só aqui na tabela. Então, toda base formada por metal alcalino. Que é aqui, ó. E já vou aproveitar que eu tô falando sobre isso, né? Primeira família da tabela periódica, pessoal, é a família dos metais alcalinos. A segunda família são os metais alcalinos terrosos. Toda essa família aqui que tá um pouco mais embaixo, ó. Que vai do 3 aqui até o 12. A gente vai falar que são os metais de transição. Então, vamos colocar aqui, ó. Metais alcalinos. Metal alcalino terroso. Aqui são os metais de transição. E aí, no caso, a gente tem o metal de transição interno e o externo, né? Aqui, no caso, é o interno. E aqui a gente tem o externo. Que aí, no caso, são os lantenídeos e os actinídeos, né? Subindo aqui, a gente vai ter a família do boro. Família do boro. Aqui, ó. Família do carbono. Família do nitrogênio. E aí, família do oxigênio, a gente chama de o quê? De calcogênios, né? E aí, a família do flúor, a gente chama de halogênios. E aí, por fim, aqui a gente vai ter o quê? Os gases novos. Tá? E aí, pessoal, aproveitar que eu já tô aqui, vai vocês lembrar o seguinte. Eita. Enfim, olha só. Vale lembrar o seguinte. Primeira coluna, pessoal, todo mundo aqui vai terminar em S1, tá? Então, todo mundo aqui é S1. Ou seja, o hidrogênio que tá aqui embaixo, ó, ele tá na primeira linha, ele vai terminar em 1S1. O lítio, como tá na segunda linha, ele vai terminar em 2S1. O sódio vai terminar em 3S1. O potássio termina em 4S1. O rubílio, né, 5S1. E aí, por aí vai. Tá? E aí, família do metal acalimiterroso, pessoal, todo mundo vai terminar em S2. Na distribuição eletrônica. Tá? Então, berílio, magnésio, cálcio, todo mundo termina em S2. No caso do berílio, ó, ele tá na segunda linha. A primeira não tem ninguém, segunda linha. Segunda linha, no caso aqui, o berílio termina em quê? 2S2. E o magnésio, 3S2. E o cálcio, 4S2. Beleza? Agora aqui nos metais de transição, pessoal, do 3 aqui até o 12, vai ser tudo D. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar D1. Aí tem D2. D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Aqui na família do boro, todo mundo termina em P1. Família do carbono termina em P2. Família do nitrogênio termina em P3. Família do oxigênio em P4. Do flúor em P5. E dos gases nobres, né, termina todos em P6. Beleza? E aqui embaixo, pessoal, nos lanterneios e actinídeos. Todos vão terminar em F, né, de 1 a 14. Beleza? Agora, voltando aqui. Isso. E aí, só pra vocês lembrarem, tá, pessoal? Todo elemento faz uma distribuição de linhas de P4. O que o professor tava falando ali, que eu não entendi foi nada. É o seguinte, pessoal. Todo elemento, ele vai fazer uma distribuição de linhas de P4 de acordo com o seu número de elétrons. Essa distribuição acontece da seguinte forma. Primeira coluna só pode ser 2 elétrons. Então, a primeira coluna 1 só tem 2 elétrons. Aqui é o 2. Segunda coluna, eu tenho 8 elétrons que você pode colocar. Sendo que, 2 eu vou colocar no subnível S e 6 elétrons eu vou colocar no subnível C. Na terceira camada de um elemento, de um átomo, eu vou ter aqui, ó, 18 elétrons que pode caber. Sendo que 2 estão no nível S, 6 estão no nível P e 10 estão no nível D, ou seja, 18. E por aí vai, pessoal. Na quarta camada a gente vai ter aqui, ó, 32, né, sendo que tem 2 aqui no S, 6 no P, 10 no D e 14 no E. Então, qual que é o máximo que cabe no subnível S? Cabe 2 elétrons no máximo. Qual que é o máximo que cabe no subnível P? No máximo cabe 6. Pode caber menos? Pode, é claro. Né, não mostrei pra vocês na tabela lá, P1, P2, P3. D, o máximo é 10 e F, o máximo é 14. Aí como é que vocês vão decorar? SP, São Paulo, né, DF. SP, DE, 2, né, S2, não lembra do coração. Aí vai sempre de 4 em 4, né. P6, né, depois D10 e F14, beleza? E aí, pessoal, os elementos, eles têm distribuições que vocês vão fazendo de acordo com essa ordem, né. E aí você vai parar sempre na quantidade de elétrons. Então, por exemplo, do cálcio. Deixa eu pegar qualquer elemento aqui, ó. Então, imagina aqui, ó. Aqui o cálcio, ó. O cálcio, ele tem 20 elétrons. Só que como é que vai ficar organizado esses 20 elétrons? Aí você vai fazer a distribuição de Limes Pauling dele, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Nesse caso aqui, pessoal, por que que eu parei no 4S2, ó? Porque, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, parei no 20 elétrons. Então, 4S2. E aí, se vocês forem na tabela, pessoal, ó. O cálcio, ó. Ele tá na família S2, tá vendo? E ele está na quarta linha, ó. Conta, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, ó. O cálcio tá na quarta linha, tá vendo? Tá na quarta linha. Na família da S2. Então, ele vai sempre terminar com 4S2. Tá vendo? Ó. O rubíde, ó. Ele tem o N5S1. Ó lá, ó. Na família S1, vai na quinta linha. O rubíde. Tá vendo? E aí, vamos lá. Aqui, no caso, ó. Eu fiz um ácido forte. E aí, como eu tava dizendo. Todo metal alcalino, metal alcalino enterroso, é base forte, tá? Então, aqui também vai ser forte. Porque potássio é metal alcalino, né? Forte. E aí, forte com forte, pessoal. Gera um sal o quê? Sal neutro. Tá? Então, Caí é o sal neutro. Você pergunta alguma coisa? E aí, no caso, né? Caí é inorgânico, né? Ele já tá falando aqui que MgCl2 e Caí são as únicas unidades... As únicas substâncias orgânicas entre as que foram citadas. Orgânicas, né? Doido? Não, né? Enfim, vamos ver as outras aqui, ó. E o dedo de potássio. Cloreto de magnésio. O cloreto, pessoal, ele vai vir do ácido clorídrico, HCl, que é um ácido forte também. Mais o magnésio, né? Que vem do MgOH2. Que é uma base também forte. Como é que eu sei que é forte? Porque é metal alcalino e roso. Tá? Então, metal alcalino e roso que é forte, mais o ácido clorídrico, que também é forte, vai gerar um sal também neutro. No caso, vai ficar aqui, ó. Cl2Mg, né? Beleza? Mais água. Mais duas águas. E aí, olha só. Ok. Sal neutro também. Sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, pessoal, ele vai vir da reação. Do ácido sulfúrico, que é H2SO4. E de magnésio, né? Mesma coisa, MgOH. Também vai estar formando uma espécie de sal neutro, né? MgSO4. Mais água. Show? E aí, vamos lá. Aqui no caso, né? Ácido forte com base forte também vai formar um sal neutro, né? Aí, pergunta. Sulfato de magnésio é um óxido básico? Bom. Sulfato de magnésio não é um óxido, né? Ele é um sal neutro. Beleza? B. Carbonato de sódio. O carbonato de sódio. Cadê ele? Carbonato de sódio é um sal de caráter básico? Agora sim, né? O carbonato, pessoal, ele vai vir do ácido carbônico. Que é um ácido que, apesar do nome, ele é fraco, né? Então, H2CO3. E é o carbonato de sódio. Então, o carbonato que é um ácido fraco, o sódio que é o NaOH, que é uma base forte, né? Ácido fraco com base forte vai formar o quê? Vai formar um sal básico. Qual que é o sal básico que eu vou formar aqui? Carbonato. Quem formou ali, o quê? Carbonato de cálcio. Beleza, pessoal? Deixa eu fechar aqui sem querer. Vai abrir rapidinho. Beleza? Então, pessoal, lembrar ali que, no caso, o carbonato de sódio, com certeza ele é o quê? Uma base, né? Porque ele é um sal básico. Tá? Então, aqui no caso, a resposta é a letra B mesmo. Letra B. Aqui, como eu falei pra vocês, está errado com as de orgânicas, né? Carbonato de sódio e iodeto de potássio são substâncias com poucas, poucos solúveis em água. Então, pessoal, pra ser solúvel em água, quanto às bases, né? Metal alcalino é muito solúvel. Metal alcalino e terroso é mais ou menos solúvel, tá? E aí, no caso, os demais são insolúveis. No caso, pessoal, olha só. Carbonato de sódio e iodeto de potássio são poucos solúveis? Não. Por quê? Potássio e sódio, como eles são metais alcalinos, eles são solúveis em água sim, tá? Metal alcalino e terroso que vai ficar um pouco suspenso, vai ficar um pouco esquisito. Ele fica mais ou menos solúvel. E os demais é tudo insolúvel. Beleza? Então, no caso que é pouco solúvel, ele é solúvel sim, tá? 35. O etilenoglicol, né, que é o C2H6O2, em solução aquosa, é um aditivo usado em radiadores, né, de automóveis. Se considerarmos que em 500 mililitros de uma solução existam 2,5 mol nessa substância, podemos dizer que sua concentração comum em gramas por litro é D. Então, olha só, pessoal, primeiro, né, vamos pegar esse etilenoglicol e tirar a massa dele, né? Então, como é que a gente vai descobrir a massa? A gente já deu aqui as informações pra gente, ó. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Então, aqui, ó, carbono eu tenho 2, né? Carbono aqui eu tenho 2. Então, C2, né, 2 vezes 12. Mais hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 1 vezes 6. Mais oxigênio, tá, que eu tenho 2 oxigênios ali, tá, vai ficar 2 vezes 16. Vamos calcular, quantificar isso aqui, né, pessoal? Aqui vai ficar a massa dele, né, 24 mais 6, né? Beleza? Vai dar 30 aqui. Mais 16, mais 16, né, mais 32. Ou seja, vai dar 62 isso aqui, né? E aí, pessoal, quer dizer que 1 mol disso aqui tem 62 grandes, né? Então, 1 mol tem 62 gramas. Aqui, no caso, ele falou que eu quero utilizar 2,5 mol. Né, ó, ele fala aqui, ó. 2,5 mol dessas substâncias, né, e aqui 500 mililitros. Então, 2,5 mol. E isso, Rafa, não é orgânico, né? Nem o MgCl2, nem o Ki. Eles são compostos iônicos, né, eles são sais. Beleza? Matéria orgânica, pessoal, é a química do carbono, né? Dá pra ver que é uma moléculina orgânica. Aí, aqui, ó. 1 mol é 62 gramas. Então, 2,5 mol vai ser o quê? X, né? Ou seja, 62 vezes 2,5, que vai dar 155. E aí, 155 gramas, né? Aquele que é a concentração em grama por litro. Então, a gente achou 155 gramas já, né? E aí, só falta dividir por litro. Quantos ml a gente tem aqui, pessoal? 500. 500 ml é a mesma coisa de 0,5 litro. Então, eu vou dividir aqui, ó. 5,155 dividido por 0,5. Ou seja, vai ficar aqui, pessoal. 310. Né? Beleza? 310 gramas por litro. E aí, aqui, letra C. Questão 36. Com base no esboço da tabela periódica a seguir, em que as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G e H representam elementos químicos. Mas não são, não, mas não correspondem a seus símbolos, né? A assinada é a única alternativa correta. Então, pessoal, aqui, ó. Vamos lá. B e E apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Pessoal, B e E, eles estão na mesma linha e não na mesma coluna. Pra eles apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência, eles tinham que ser da mesma coluna, não na mesma linha. Tá? A não é. Na B, ó. A, F, G e H. Tá? Então, A, F, G e H. Todas na mesma linha, né? É. Apresentam apenas duas camadas eletrônicas. Sim, né, pessoal? Primeira linha só tem uma camada. Segunda linha tem quantas camadas? Duas. Muito bem. C, né? É um elemento de menor densidade apresentado na tabela. Já já vou falar pra vocês sobre a densidade. E o elétron tem diferenciação de G, né? O elétron de diferenciação de G está em dois P6. Então, em G, ó. Em G a gente vai ter o quê, ó? Vamos lembrar. Aqui é P1. Aqui é P2. Aqui é P3. Então, em G é o quê? P4. Não P6, tá? P4. Aqui no caso, pessoal, vai estar certa a letra B mesmo. Tá? Só pra mostrar pra vocês por que a C está errada. Porque olha só. Pensando na tabela, pessoal. Vamos ver as propriedades da tabela. As principais propriedades, né, seriam o quê? De raio atômico. Tá? Então, por exemplo, a propriedade do raio atômico, ela aumenta aqui, ó. No sentido dos ametais pros metais e de cima pra baixo, né? E aí, ao contrário dela, a gente tem energia de ionização, que ela vai de baixo pra cima e dá dos metais pros ametais, né? A eletro-negatividade tem o mesmo sentido. Lembrando que ele vai excluir aqui os gases nobres, né? E aí a gente vai estar sempre em caminho aqui do flúor. Reatividade, pessoal. Lembrar que a reatividade, ela aumenta quando você vai pras bordas, né? E aí, vale lembrar que na maioria das questões, vocês podem perceber que a gente vai ter mais elementos das bordas mesmo, porque eles são os mais reativos. Tá? Temperatura de difusão, ela aumenta indo pro meio. E aí, no caso, do lado dos metais, ela sobe e do lado dos metais ela desce. Bem esquisitinho, né? E aí eu queria mostrar pra vocês o da densidade, pra vocês verem o seguinte, ó. Aqui, ó. Ponto de difusão e embalição, volume, ó. Lembra que volume e densidade, eles são inversamente proporcionais, né? Então, o volume, pessoal, ele aumenta como se você fosse do centro pra fora aqui. Imagina um balde de água enchendo, ele vai indo do centro pra fora aqui, escorrendo pra baixo, ó. Isso seria o volume. Como a densidade é o contrário do volume, deixa eu mostrar pra vocês. Vai fazer esse movimento pra dentro, como se fosse, tá vendo? Então, a densidade, ela cresce pra dentro, como se fosse um movimento pra dentro. E a... E o volume, ele cresce pra fora. Aqui, no caso, ele fala que o C é o elemento de menor densidade, mas, na verdade, o C, ele tem a maior densidade, porque a densidade, ela vai vir pro meio e vai vir descendo aqui, né? E, no caso, o C, ele tá mais a um meio aqui, né? Então, não é menor densidade, maior, tá? Por isso que tava errado. De boa, pessoal? Tranquilo? Essas questõezinhas de química? Deu pra revisar algum desses pontos mais importantes e tal? Tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma consideração? Beleza, então, né, pessoal? Então, obrigado.